Pessoal, hoje eu vim falar para vocês de um nutriente que eu particularmente adoro conhecer cada vez mais, que é o cálcio. Hoje muito tem se falado na vitamina D. Na vitamina D, que a gente acaba sintetizando com a exposição ao sol, diversos são os suplementos, mas também nós precisamos do cálcio para a nossa saúde, dos ossos, dos dentes. Aliás, o cálcio entra na contratilidade dos nossos músculos, desde os músculos periféricos até o músculo mais importante do nosso corpo, que é o coração. E para exemplificar as fontes de cálcio, eu quis agradar tanto pessoas que comem alimentos de origem animal, que são aqui os laticínios, então o requeijão, esse é light, tá bom? Iogurte, tudo que for de preferência desnatado, mais branquinho, todas as vezes que você pegar, alimentos lácteos mais amarelos, maior o teor de gordura. E aqui um leite desnatado. E para as pessoas que têm problema com a proteína do leite, ou com a lactose, ou não usam alimentos de origem animal, eu trouxe as folhas verdes escuras, aliás, tanto o agrião como a rúcula são muito bem conhecidas de vocês. Mas eu quis trazer uma novidade, que esse é bem conhecido na minha terra. Eu sou de Minas Gerais e lá a gente usa Aura Pronobis, que é essa folhinha que dá extremamente fácil em qualquer tipo de terra, não requer grandes tecnologias para plantação e é um dos alimentos do reino vegetal mais ricos em aminoácidos. E também tem cálcio. Aqui a famosa e milagrosa aveia, que vai desde uma salada, acompanhando o iogurte, ou numa vitamina, ou até você pode colocar como parte de uma quiche de requeijão light. Uma hora eu dou a receita para vocês. E aqui eu trouxe o grão de bico, que é um grão com muitas proteínas, tem cálcio e ele ajuda muito no humor, porque ele é rico em triptofano. Então, além de você ficar com os ossos em dia, com os dentes, as contrações musculares, ainda ficar feliz. E é isso que eu desejo para todos vocês. Muita felicidade e muita saúde!